Olá chicos, let's together, então tá bom, quem vem do outro lado, nem sabe que vocês estão aí dentro Eu acho que vai chover, tô sem capa, sem camisinha, sem nada, então, uma grande possibilidade de tomar lá mesmo, e aí, tava me recuperando do braço, todo feliz, fiz o treininho lá que vocês viram de montadezinha no catódromo, o cara aqui atrás, acho que eu tô falando sozinho, dá uma olhada Aí, fiz o treininho de catódromo e tal, o cara, entendeu não? E aí, e aí meu, resolvi sabadão, pô, 21 jogar um boliche Falei, vamos, 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 imediatamente, no sexto arremesso de bola, eu joguei todo o processo no lixo Então, galeria, é o seguinte, fizemos o treino de supermoto na... foda-se, só o cara quer ter música nessa porra e não vai dar pra falar um caralho aqui, porque eu ia ficar com esse som do caralho Com certeza o som que tá lá é mais caro que o carro inteiro, pode ter certeza Mas ele se sente feliz, assim E é isso aí Olha a musiquinha do maldito, galera Vai, maldição, capeta Então, galera Provavelmente, como eu falei, o áudio vai ficar baixo Então, eu vou falar alto aqui Para ter uma boa captação da minha voz Uma vez que a GoPro está toda acertada para o ambiente externo Tem que brecar, vai ter que brecar em cima, irmão Senão você... Não adianta dar só aquela passada e já meter a mão no freio Tem que passar e, mano, frear no Deus me livre Senão você não tá sendo rider Você tá sendo feinho E aí você quer aparecer no vídeo Você não vai aparecer no vídeo Você vai ser feinho sozinho Eu não vou deixar Eu não deixo, ó Não deixo Não deixo E fica assim Não pode ser feinho Então vai, vai, galera Vamos aí, vai Os caras gostam Quantos não tem vontade de fazer isso? Desciso do Volcareca Vem comigo, James Vem comigo, James Chegou a lição, filho A lição da sua vida chegou Olha eu aqui de novo Apertou de novo, hein Olha eu aqui Olha isso Vem comigo Vem comigo, filho Vem, vamos aí Os caras acham que a minha vida é só autônomo, tá ligado? Eles esquecem que eu vim da rua Nunca se esqueça, filho Porque eu nunca me esqueço de onde eu vim E aí, filho Representei você, filho Você que gosta de andar tranquilo no trânsito Sempre tem aquele ferrinho que te empurra E quer aparecer de alguma forma no vídeo E tal Então sinta-se de BR Racing Team, irmão Um por todos Vamos todos por um Não tem necessidade, né, filho? Não tem Não precisa desse E aí, filho E aí, filho